Vixe, ficou aceso Salve, salve galera É... Graças a Deus aí mais um dia perfeito aí É... No evento aqui em... Águas de Lindóia E agora pegamos aqui a moto A moto aqui no estacionamento aqui E vamos embora, né? Se Deus quiser aí Vamos fazer uma viagem de volta aí De boa E se por acaso aí parar o vídeo aí de boa É porque... Olha o Dona Neves aí acelerando, ó É porque... A bateria acabou Vamos que vamos galera Vamos sair daqui Falou rapaz, valeu hein É nóis Aí o gordinho Vamos embora aí Parar no poço abastecer Que minha moto gastou um tanque de lá aqui, mas acredita? Ai Então galera, isso daí foi evento pra vocês aí Falei que eu ia vir embaixo de chuva, de sol, de tempestade Do que fosse, né? E veio Mostrei um pouco pra vocês aí Não tem como chupar aqui O que? O saquinho? Dá aí um Mas eu tô falando... Mas eu tô falando aqui também Galera Achou uma mamitex ali, mano Pro 14 real Boa É... Mas ali no evento ali, mano Um lugar ali Self Service 31 real Ai rapaz Deu me livre Pagar 31 real Eu fico sem dinheiro Mas agora que tem que abastecer A XT aqui de novo Aí né Acaba com a vida, né mano Cê é louco E... Mano, tem que esperar o Tia Kevara Ó o Doni Neves cortando giro aí Eu não vou cortar giro Porque eu não sei o jeito que tá o óleo da minha moto Então... É essa fita mesmo O assalto dos carros loucos, hein mano Ô louco, velho Nunca vi um bagulho tão da hora assim, velho Cê viu lá Filmei as capivaras lá também Os patos É... Filma de tudo, cachorro E o próximo rolê, né Vai subir lá em cima Lá no Morro do Cristo Que... Eu fiquei louco pra subir lá E não subir Da hora, né Não 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 Peraí que tá vindo aí Olha aí Olha o Lander Louco hein Ô louco Vamos ver se não é tromba agora os carros voltando Do evento É Olha bem né mano, você sai uma filmaginha da hora Olha aí o Che Guevara Falou cachorro Tomei, eu também Parar aqui galera, dar uma abastecida Na nave Meu bagulho tá é louco Colocar aqui uma gasolina Porque senão sem condições né galera Como é que faz Ah, ver se a gasolina daqui é boa Vai fazer essa fita aí mesmo Opa, qual é R$20 para uma gasolina comum Certo, só descer da moto por favor Descer E aí galera, aqui tem que descer da moto Por causa que os caras falou que se ficassem na moto aqui da murta Então ele já pegou e desceu né Porque senão é perigoso dar teto numa E... Agora vamos ver se não é volto numa viagem tranquila aí Se Deus quiser, é boa E sem... Artes proporcional Nossa, deu nem 6 litros Oi 72 e 80 Valeu Chega lá tem que abastecer de novo É Ô louco véi Ô caralho Foi mal Então galera, coloquei aí Vocês viram aí Coloquei vintão 20 meréis É O que você tá esperando aí? Ô Tanto é uma era uma época Deixou o tanque também Mas vai lá abastecendo já Pega pra minha Boa Gordinho da Horta aí ó Pra mostrar pra vocês como que se abastece uma moto Então galera, eu vou encerrar o vídeo aqui Porque se eu ficar gravando o post aqui não vai dar nada né Jorge O Jorge vai falar uma palavra bonita agora Palavra bonita? É Beleza, deixa quieto galera Não vai falar mais não viu É nóis Até o próximo vídeo aí Tchau, tchau Fui Tchau 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 Tchau